Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo da nossa série Top Decks RL, a série na qual eu trago os melhores decks utilizados na Clash Royale League e pra ser mais específico rapaziada, os melhores decks para guerras de clãs porque como CRL é utilizado o modo duelo, então esses decks funcionam para guerras de clãs caso vocês queiram mais decks tem playlist aí nos cards e muitos outros decks mano, mas enfim, deck de Mega Cavaleiro como vocês viram dessa vez decks são de Mega com Escavadeira de Goblins, Goblin com Broca para os íntimos um deck que é muito forte, lembrando que o modo duelo, pra resumir aqui bem, você não pode repetir cartas ou seja, tem mais decks de Mega aqui que não tem essas cartas em específico sem que acabar não esquece de dar uma conferida, mas um deck que é muito forte vou estar aqui mostrando como que funciona esse deck Mega Cavaleiro em geral é muito bruto, sei que vocês curtem bastante deck de Mega e bora lá que eu vou estar mostrando como que funciona esse deck bom rapaziada, estou jogando aqui contra o Free Man do TT lembrando, esse aqui é um deck muito forte porque ele é muito bom defensivamente e também muito bom ofensivamente, porque o segredo dele é você se defender com Mega essas cartas aqui que tem uma boa sobrevivência e você tem um ataque muito forte rapaziada ou seja, é um deck que é simplesmente brutal porém, obviamente, você tem que tomar cuidado com os decks que você vai estar jogando contra aqui eu jogo o Dragão Infernal o princípio ele está com um deck de corredor, um deck muito forte então a gente tem que tomar muito cuidado porque corredor você não pode vacilar, cara principalmente que a gente não tem uma resposta rápida para o corredor aqui eu vou jogar o Príncipe das Trevas vamos ver o que ele vai jogar eu jogo Goblin com Broca cara, eu vou fazer essa defesa mesmo, só para não tomar nenhum dano porque senão o corredor vai causar muito dano aqui ótimo terremoto dele, causando dano na torre e tudo mais perfeito, aqui eu jogo a Bandiduna vamos, 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 o Dash, o Dash, o Dash, o Dash, o Dash boa, defendeu muito bem, perfeito o deck dele ciclo bem rápido então ele acaba ganhando no ciclo no começo então o que eu vou tentar fazer? eu vou tentar levar a partida para o dobro, cara porque no dobro eu vou ter mais chance óbvio que o deck dele vai escalar bem mais rápido porém é onde eu realmente vou conseguir jogar, cara aqui eu jogo o Mega boa aqui eu jogo as Flechas, vou gastar muito Elixir, mas vai ser necessário, ele vai ter que gastar mais Elixir e na real ele vai ter que gastar muito mais Elixir porque ele vai ter que gastar que é Bandida, cara Bandida para dar o Dash vamos, vamos, cadê o Dash, cadê o Dash, minha filha boa Dashzão, brabo demais conseguimos causar muito dano infelizmente ele vai ativar a torre isso vai ser um problemão, cara porém ele vai vir com o Corredor a qualquer momento que eu jogo Goblin com Broca e aí eu vacilei, hein, família aí eu vacilei mas tive que recuperar enfim, o posicionamento não foi muito bom é porque eu fiquei com muito medo do Terremoto não fica com medo não, hein não pode ficar com medo não, rapaz mas beleza, rapaziada fica esperto que ele vai jogar o Corredor agora eu vou só ciclar o deck, tá não tem porque eu ficar atacando porque eu tenho uma defesa sólida que é Mega Cavaleiro tudo mais e também tem um ataque muito bom infelizmente a gente tomou dano agora eu vou botar a pressão na esquerda boa, eu só preciso das flechas para eliminar as Arqueiras que elas vão me quebrar porque eu jogo as flechazinhas da boa boa olha o dano lá, rapaziada boa, defendeu muito bem com esse tronquinho dele que eu jogo isso aqui aqui jogo isso aqui aqui vamos tomar dano para o Corredor Drago Infernal fez a boa tá difícil para ele defender mas também tá difícil para a gente defender só vou ficar com mais vantagem Príncipe das Trevas aqui a gente só vai ficar ciclando agora rapaziada, eu preciso ir para cima e sempre com Mega, tá sempre com Mega boa aqui eu jogo as flechas perfeito, rapaziada aqui eu jogo o Drago Infernal aqui eu jogo Mega Cavaleiro vamos tomar dano 3, beleza aqui eu jogo isso aqui faço combo com Morcegos partida difícil, cara partida muito difícil mas estamos bem aqui eu preciso dessas flechas vamos conectar boa olha o Dragão Infernal olha o Dragão Infernal olha o Dragão Infernal partida difícil mas garantimos ela para casa bora para a próxima boa rapaziada tá jogando aqui contra o Xcoga Yt do Invasores RD boa sorte ficar esperto aqui com o deck do oponente já vou jogar Bandiduna eu jogo Morcegos para não tomar tanto dano assim perfeito eu vou tomar esse dano para o Mega acho que vai valer a pena 2,300 aqui não vai valer a pena não irmão que eu jogo isso aqui perfeito olha o dano olha o dano e o Veneno pode até defender mas você vai tomar muito dano não é uma boa separar Goblin com Broca com Veneno mas eu acho que ele não tinha a opção eu acho que ele não tinha a carta ele gastou eu creio que as principais cartas dele seja Caçador tudo mais então agora mano é o segredo do deck se defender a gente sempre consegue causar um daninho ou outro com flechas escavadeira tudo mais então deck é perfeição eu jogo Bandida para pressionar e não deixar vazar tanto o Elixir assim boa rapaziada aqui valor com flecha rapaziada não tem para ninguém aqui pegar valor perfeito só na vantagem só estou economizando o Elixir boa eu jogo Mega infelizmente eu vou ter que gastar muito mais para defender o Fantasma Real porém foi necessário cara ficar esperto que ele vai jogar o Caçador o Caçador que isso cara bom eu não gostei muito não eu já devia ter jogado os Morcegos acho que eu demorei um pouco como ele não tem Mago Elétrico eu jogo isso aqui só para não tomar dano do do Caçador e também puxar um pouco a tensão da P.E.K.K.A. perfeito cara vacilou jogou a torre de bomba só preparar a flecha para dar o suportezão embora ele sempre vai tomar dano porque a gente sempre consegue causar o daninho lá sempre entra dano rapaziada essa é a parte boa desse deck um deck que é bem diferente dos outros de Mega um deck que é muito forte você tem defesas sólidas o tempo todo que eu jogo Morcegos ele está com um deck de Miner Poison que eu jogo Mega perfeito e só causando dano de Eleve cara pelo menos que é um pouco meio estranho porque ele tem a P.E.K.K.A. cara não é muito normal não é tão comum assim mas agora ele vai ter que escolher onde ele vai defender ou seja a parte do N.A.K.A. é nossa que eu jogo bola de fogo eu não precisava dessa bola de fogo a gente vai causar muito dano pelo menos eu causei um daninho lá com bola de fogo show de bola que eu jogo o Dragão Infernal para causar dano já na P.E.K.K.A. aqui já que a gente tem Mago Eléctrico tudo mais ou seja que é tudo nosso nada deles aqui eu jogo aquela flechezinha aqui brabíssima que eu jogo isso aqui para não tomar tanto dano assim Morcegos embora ele possa jogar um veneno e Miner Poison você está ligado como que é mas aqui é pressão constante o tempo todo pressão 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 bota pressão não bota não quem bota é galinha coloca a pressão aqui eu jogo a bola de fogo para empurrar o fantasma real para trás fazer os goblinsitos bater agora é só ciclar flecha mas aqui eu só vou ciclar perfeito eu jogo o Dragão Infernal aqui eu jogo o Príncipe das Trevas imaginei que ele faria algo do tipo só ciclar tá mano só ciclar aqui eu jogo o Bandidona ele já sabe que perdeu que aqui mano não tem segredo tá partidona para casa mano muito simples jogar com o deck bora para a próxima partida bom está jogando aqui contra o Exotic Cola 9-2 do extremo está prelo o cara começou bruto irmão maluco beleza eu vou defender aqui só para esse porquinho não bater mais e como eu vou ter que gastar o x já botar a pressão com a bandida pode ser bait de bola de fogo cara se for bait a gente tem um problema porque eu já gastei a bola de fogo em um momento não tão legal assim então a gente nossa essa partida vai ser difícil mano não sei como a gente vai lidar aqui mas mano aqui é uma match complicada tá rapaziada eu vou pegar valor com as flechas perfeito cuidado que ele vai jogar os porcos imaginei que eu jogo mega embora a gente vai tomar muito dano para essa máquina perfeito aqui eu jogo morcegos a máquina está cantando até agora ótimo rapaziada ele vai jogar os recrutas mas eu não sei se ele tem que ir para os recrutas então eu vou botar a pressão com boa bandida do outro lado perfeito rapaziada é ele vai defender bem tá deck muito counter do nosso cara deck muito counter por ele ter os recrutas a gente tem dano em área só que mano não tem como tá ligado é muito difícil a gente parar a máquina tudo mais ou seja é uma match muito difícil aqui cara dificilmente a gente vai ganhar isso aqui devido a ser muito counter dá pra gente ganhar lógico que dá rapaziada mas eu tenho que pegar esse valor eu só ganho se eu pegar esses valores assim se eu pegar valor assim talvez eu consiga ganhar embora sei lá vai ser muito difícil ele vai jogar os porcos com os porcos eu tenho mega isso é uma vantagem embora eu joguei o mega que nem meu nossa eu mandei mal eu mandei muito mal mas aqui a gente vai botar pressão agora hein rapaziada aqui eu jogo morceguitos boa ele vai ter que gastar o espírito elétrico perfeito bandidona pra fazer a boa em casa tá acontecendo hein rapaziada tá acontecendo hein rapaziada aqui eu jogo a máquina voadora bola de fogo na máquina voadora no caso uff caraca counter nada filho que mais moleque só só guardar o mega tá guardar o mega a gente ganha boa essa é a vantagem do mega tá com o mega a gente acaba tendo vantagenzinha aqui eu jogo flecha já pra levar a torre cara agora é só ciclar o deck bem mano não tem segredo aqui boa que eu jogo isso aqui aqui eu preciso eliminar essa máquina voadora chata do caramba perfeito nossa olha lá rapaziada aqui é nóis hein aqui é nóis hein tá acontecendo rapaziada nossa mano de verdade é um deck que a gente tem chance de ganhar tá mas eu acho que esse deck é counter porque a gente não tem como ganhar as tropas deles de com bola de fogo tudo mais eu falo as tropas aéreas as tropas que vem atrás mas o mega cavaleiro salvou a partida bora pra próxima bom tá jogando aqui contra o brandon 409 boa sorte perfeito mano só ficar ligado não cometer erros não cometer vacilo que a gente sai com a vitória mano que é sem segredo pode ser x-bista x-bista o que será que é isso cara eu não tenho acho que é não sei pode ser pode ser ciclo de gigante real eu acho que é possível mano acho que é possível ser um ciclozão de gigante real tudo mais match difícil se for cara não é deck de porcos tá deck de porcos novamente vou evitar gastar o mega que o mega vai ajudar muito na defesa beleza mano eu gostei embora é um deck que é muito difícil de jogar contra porque você bota a pressão o tempo todo cara no caso o deck dele e nosso deck é um pouco pesado então no mundo de elixir economiza o máximo de elixir possível cara só economiza o mega faz a boa contra os porcos e já vai uma dica cara deck de mega vai tá muito em alta essa temporada devido ao buff dos porcos mano eu já vou jogar aqui porque a gente botou uma pressão muito grande e cara eu acho que vai ativar a torre aí eu mandei mal mano ó eu fui tão convicto que a gente ia levar essa torre que eu cometi um equívoco enfim mano acho que não foi a melhor jogada tá só pra avisar pelo menos o que eu gosto sempre de falar se é com um deck de cemitério não tem como virar tá é muito difícil mas como foi com esse deck aqui óbvio que vai atrapalhar tudo mais porém rapaziada a gente até que acaba tendo chance porque não foi o problema não foi na defesa a gente não tomou dano porque no ataque suave mano o problema é quando é na defesa que na defesa não tem como se recuperar então eu gosto sempre de ressaltar isso é só eu ficar na vantagem aqui não tem segredo tá não tem segredo eu vou ficar ciclando aos poucos tudo mais que eu jogo isso aqui perfeito agora eu vou botar pressãozinha ó rapaziada tomamos muito dano tá tomamos muito dano que eu jogo ai já tô jogado no bombardeiro hein família vacilei mas o príncipe das cerevas vai conectar príncipe das cerevas vai conectar se ele não jogar alguma coisa que pecado perfeito que eu jogo mega cavaleiro aí você moscou né tiozão que eu jogo bandida pro bichão mirar na bandida perfeito que eu jogo agora a gente vai hein rapaziada agora a gente vai hein rapaziada agora a gente vai hein rapaziada agora não tem pra ninguém é só jogar uma flecha aqui cometi um vacilo com a torre e tudo mais mas calma aí que não acabou não hein calma aí que não acabou não hein calma aí que não acabou não hein partida não é assim que funciona não mas pra caraca joguei um filho hein papai que isso você tá maluco mano partida é difícil mano mas como eu disse o mega ajuda muito contra o os porcos mas mano gg partidona filé partidona pra casa e é isso bom rapaziada esse foi mais um deck de mega cavaleiro não esqueça de dar uma olhada na playlist tem muitos decks de mega utilizado na crl que dá pra você utilizar em guerras de clãs campeonatos caso você for jogar e é isso mano espero que vocês tenham curtido tudo mais decks brabos decks feras utilizado por pro players e é isso mano tamo junto até a próxima fui Tchau